Se você quer ter contato com as ferramentas técnicas e harmônicas mais usadas no estilo Rock Fusion, este vídeo é pra você. Eu vou te apresentar um material cuidadosamente preparado para que você possa rapidamente aplicar todas as sacadas na sua maneira de tocar. O pack está dividido em 14 aulas, abordando outsides, harmonia modal, tríades abertas, two-handed tapping, sobreposição de arpejos, pentatônicas dos modos gregos, harmonia tonal. E tem mais, dentre estas aulas temos também treinamentos otimizados que eu mesmo desenvolvi, que o ajudarão a dominar de uma vez por todas as técnicas de paletada alternada, sweep picking, paletada híbrida, Alguns exemplos foram retirados de músicas minhas para que você possa ter contato com os mesmos elementos que eu uso e também já assimilar como funciona a aplicação de tudo isso na prática. Quer ter acesso a todo esse conteúdo agora mesmo? Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição. E mais, você vai pagar apenas uma vez pelo curso e terá todo o conteúdo de estudos para sempre, sem essa dimensalidade ou anuidade, ou seja, é um pagamento só e foi. Cada aula acompanha vídeos em velocidade normal e lenta, gravados em ótima qualidade, e também arquivos MP3, em vários BPMs para você estudar junto. Tem também as jam tracks estendidas para você praticar e improvisar as suas próprias ideias, baseadas nos conceitos aprendidos nas aulas. Também disponibilizei todas as transcrições em PDF, onde você poderá baixar e montar uma apostila de estudo. E mais, eu vou te oferecer hoje um suporte via WhatsApp, onde você poderá tirar qualquer dúvida diretamente comigo. E este suporte será ilimitado. E eu também vou te colocar no grupo Guitar Alliance BR, que é um grupo secreto no Facebook, que eu mesmo administro, para você interagir, tirar dúvidas e crescer o seu networking com outras pessoas. Percebeu quanta coisa? Quanto ao valor do curso, eu te garanto que é muito menos do que você imagina. Para você ter uma ideia, se você pegar 14 aulas comigo, presenciais ou Skype, considerando uma faixa de R$150 por aula, o valor sai R$2.100. E neste pack, você vai pagar muito menos que um terço disso. E ainda vai ficar com as vantagens de ter um material com acesso ilimitado, estudar tudo ao seu tempo, assistir a hora que quiser dentro do seu cronograma de estudos. É um material 100% online, você pode acessar do seu PC, notebook, tablet, enfim, de qualquer lugar que tenha o sinal de internet. Não vai ter mensalidades e nem anuidades. Então não perca tempo, clique no botão abaixo e faça acontecer. Te vejo lá.